Queria só fazer-lhe uma pergunta porque também tem falado nisso nesta campanha em relação a Tancos, tem sido um tema que está a marcar a atualidade. O Governo liderou toda esta matéria mal desde o início. Esta foi uma das áreas de Estado em que se percebeu que não há sentido de Estado, nem na maneira como o Governo se tem pronunciado, como o Ministro tem conduzido este processo, ou mesmo como o Primeiro-Ministro tem respondido politicamente perante o país nesta matéria. O que aconteceu é grave, os meses vão-se passando, o Ministro desconversa sobre estas matérias, sacode as mãos com uma velocidade enorme, deu praticamente a entender, depois de ter havido demissões nas Forças Armadas, depois de se ter criado um alarde público, do meu ponto de vista, justificado com o que se passou, que afinal, se calhar, no limite por absurdo, nem se tinha passado nada. Repare, se alguém no PSD tivesse feito declarações desta natureza, o que é que as pessoas pensariam? Que não levaríamos com certeza estas questões a sério.